Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal. Dessa vez nós vamos jogar as aventuras de Ares, os sábios da natureza, game feito no RPG Maker MV pelo Danubio Santos e pelo Nigel Mello. O game tem uma proposta educacional e aparentemente se trata de algo voltado para a filosofia, pelo que eu entendi, e ele tem artes incríveis. O game tem um site muito interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada e baixarem ele por lá e tudo mais, caso vocês se interessem. Então é isso, bora dar uma olhada. Uma coisa que eu já reparei aqui na tela de título, o primeiro é que ficou com as bordas pretas e isso acaba deixando o jogo esquisito em certos monitores. Não chega a ser um problema tão grave. E segundo que essa legenda, essa fonte aparentemente não tem acentos, que é uma coisa que me incomoda um pouco, porque opcoins... 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 Eu não sei nem falar isso, não fica esquisito, mas vamos dar uma olhada nas opcoins. Apesar de que aqui a fonte está normal, né? Ativar a janela... da jornada? Não sei do que se trata. Eu vou ativar o sempre correr, como de praxe, e bora lá. Vale destacar que esse vídeo aqui, assim como praticamente tudo do canal, faz parte do clube de membros, a assinatura de membros aqui do YouTube, onde a partir de R$2,99 por mês vocês assinam e ganham acesso a vídeos antecipados, ou seja, tudo que sai no canal pra você estar em primeiro. E também agora vídeos exclusivos, incluindo a segunda parte desse vídeo que vocês estão assistindo, sairá de forma exclusiva no clube de membros. Quer assinar? Dá uma conferida aqui embaixo, que tem o link, e provavelmente ali vocês conseguem entender um pouquinho melhor como funciona. Então, era noite no museu de Antropos. Aperte Z do teclado. Z. Apertei. Quando da ala de tesouros gregos, se houve uma explosão. A arte tá muito bonita, né? Alguém havia roubado uma antiga relíquia. Curioso com o barulho, o motoqueiro Ares, que passava pelo local, decidiu entrar para ver se alguém havia se ferido. Sob um intenso clarão, Ares é sugado por um portal e acaba caindo em uma realidade paralela. Camponês? Não, camponês é ele, né? Hã? O que é isso? Um dorminhoco? Ei, acorde, dorminhoco. Você está dormindo em cima das maçãs! Hã? O que? Camponês? Eu fico falando camponês, eu acho muito esquisito quando o nome do personagem está misturado com o texto. Se tivesse de outra cor, pelo menos, acho que já ia ficar mais bonito, né? E que roupa estranha é essa? Pelos deuses, isso lá é jeito de um homem andar vestido. Que os deuses tenham piedade de você. Ai, que dor de cabeça. Você deve ter bebido muito na noite anterior, hein? Bebido? Noite anterior? Não sei, eu pulei muito rápido sem querer. Por Atena! Eu estava na minha moto, no museu, quando de repente... Moto, museu, você deveria estar sonhando com os Campos Elíseos. Nossa, que lugar é esse? Você está nos arredores de Sofia. Sofia? Sim, Sofia, a nossa cidade. Eu nunca ouvi falar de uma cidade chamada Sofia. Sofia é a cidade do conhecimento. Todos conhecem Sofia. A não ser que você seja de muito longe. E acho que deve ser, pelas roupas, de que cidade-estado é você? Cidade-estado? Eu realmente não me lembro de nenhuma cidade chamada Sofia. Pra que lado fica a cidade? Para o norte, bem depois do riacho, há uma estrada que leva até a academia e... Academia? Sim, a academia do sábio professor Nothalp. Depois da academia, você encontra a cidade. Vocês têm uma academia no meio de um bosque? Sim, o velho Nothalp sempre apreciou a natureza. Você está pegando as maçãs? Sim! Por que esse velho fala assim? Eu não sei. Eu as vendo na feira da cidade. Entendi. Qual o seu nome? Meu nome é Milo. E o seu é? O meu nome é Ares. Ares Estagera. Eu já estive em Estagera. Uma linda cidade. Meus tios e avós moram lá. Lugar incrível. Mas Estagera é meu... Ah, deixa pra lá. Eu falei antes porque eu desconfiei que ele ia falar isso. Foi um prazer conhecer você, Milo. Você acha que esse tal de Nothalp pode me ajudar? Onde é que você diz que ele é um grande sábio? Claro! Não há perguntas que o Nothalp não saiba responder. Ok. Então acho que vou falar com ele. Indo para o norte, sim? Sim! Depois do riacho, pegue a estrada de barro e logo você encontrará a academia. Certo! Tome, pegue três maçãs. Elas lhe ajudarão a se curar do efeito da bebida. Ares ganhou três maçãs. E agora eu sei que eu mexo no teclado com Z e X e tem uma propaganda do Windows ali embutida. Tá, eu já sei fazer isso. As maçãs são itens que curam um personagem ferido e elas recuperam a sua vida. Aperte X para acessar o menu. Em seguida aperte Z para selecionar a opção item. Um tela item... Não quero aprender isso aí não. Ali eu vi uma coisa que eu não gostei muito. Tá, tá, tá. Tá, tá. Opa! É, uma coisa que eu já não gostei muito e que... Mas é que é uma coisa minha. Não afeta de fato. Mas é que para quem lida com RPG Maker ele se incomoda um pouco. Que é o status padrão ali. 450 por 90. É exatamente o que já vem no RPG Maker. Claro né, não dá para dizer... Oh, foi simplesmente não mexer em nada. Tanto é que tem artes únicas aqui e tudo mais. Mas mesmo assim eu acho que o status padrão é legal deixar. Tá, opa! Tem um diário da aventura. Um plugin. Tá, bora. Tá difícil de sair daqui. Oi galinho. Pô, 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 pô. Uma coisa que eu achei curioso foi esse mapeamento aqui ó. Aqui seria melhor né, visivelmente se parte do telhado cortasse o que está ali embaixo. Daria uma noção melhor de perspectiva da forma que foi feito aqui. Dá a impressão que tipo, essa parte ali está de lado. Fica um pouco esquisita. E aqui também ó, o portão ali no meio fica um pouquinho esquisito. Talvez esteja muito alto isso aqui. E essa parte aqui acaba parecendo uma parede ó. Quando ela se cruza aqui. Talvez se ela continuasse para lá e chegasse até o outro lado facilitaria. Quantidade absurda de plantinhas. Pocotó. Tá, deixa eu tirar o mouse da frente. Ah, tem agora que eu vi a HUD ali de... Da quest né. Muitas maçãs. Eu já ia dizer, nossa, esse carinha ali ganha dinheiro na feira vendendo só a maçã daquela árvore. Mas não, tem infinitas árvores de maçã. Ah, não tem nenhum item por aqui. Essa deve ser a ponte que o Milo falou. Preciso falar com esse tal de Notalp. Acho que ele pode me ajudar a descobrir como vim parar aqui. Não é possível que isso seja um sonho. É tudo tão real. Preciso saber como sair daqui. De acordo com a progressão do jogo, alguns mapas dão ao jogador alguns itens. Esses existem são os fragmentos do conhecimento. Os fragmentos do conhecimento explicam mais detalhadamente os conceitos históricos e filosóficos abordados no jogo. Para ter acesso aos fragmentos, abra o menu e escolha a opção itens e logo em seguida fragmentos. Alguns fragmentos trazem fotos meramente ilustrativas. Não esqueça que apenas o conhecimento levará a Ares de volta para casa. Tá, eu tenho algum fragmento... Caramba, eu tenho um monte. Atena. Legal. Atena em grego, blá, 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 blá. Atena, também conhecido. Eu tenho a sensação que parece informação da Wikipedia, escrito dessa forma. Tá, eu não vou ler todas essas coisas sobre Atena. Eu preferia que já que mostraram uma imagem... Nossa, é muita coisa. Já que mostraram uma imagem que... Tipo, colocassem tudo por imagem, né? Eu ficaria mais... Mais fácil de ler. Pronto. Depois da ponte, andarei mais um pouco para achar a tal academia. Beleza? O que foi? Ei, você! Ao longe! Mas quem é legal. Você mesmo, de roupa esquisita. Olha, já que veio lá da ponte, deve ter visto o Milo. Sim, conversei com ele há pouco algum problema. Na verdade, há um problema. Não é um grande problema. Mas acho que você pode ajudar. Estou procurando a academia do professor Notalp. Veja, é muito simples. Preciso catar as maçãs para um Milo. Mas as raposas estão me atrapalhando. Será que você poderia me ajudar? Com elas? Como assim? Bem, é... Bom, veja, elas são ferozes quando estão com fome. Eu não sou muito bom em lidar com elas. Você tem medo das raposas? Não é bem medo. Querido, veja, eu preciso fazer o meu trabalho. Elas estão atrapalhando com esses dentes afiados e assustadores. Certo, vou quebrar esse galho para você. Muito obrigado, estranho com roupa esquisita. Meu nome é Ares. Obrigado, bravo Ares. O meu nome é Pityas. Ali faltou o acento no Ares, né? E os deuses abençoem você. Deuses? Certo. O que tem que fazer? Talvez jogar umas pedras para fazê-las correr? Eu tentei as pedras. Não adianta muito. Veja. Tem aqui uma pequena espada de madeira. Ah, Lúcia. Pode ser útil. Eu preciso que você lide com os seis raposos para mim, ok? Certo. Irei fazer isso. Com toda a minha coragem e armado com um pedaço de madeira. Cuidado para não ser acertado. Muitas vezes. Acho que tipo golpeado talvez funcionasse melhor. Um dia desse eu quase desmaiei. Você poderá ficar fraco e inconsciente. Está certo. Deixa comigo. Fui bom nas aulas de esgrima na escola. Ares ganhou uma espada de madeira. Encosta nos inimigos e aperte Z para iniciar uma batalha. Não se preocupe nesse tutorial de batalha. A vida de Ares vai ser restaurada sempre que seu status de vida chegar a zero. Tá, então o Ares é sem acento. Eu achei que era com acento. Tá, e aí? As raposas estão tudo dando cercadinho, né? Não é mais fácil só fechar a porta, não? Fecha o cercado. Tem uma raposa aqui que é chefona. Só que eu tenho que clicar. Ah, pronto. Tutorial. Seis raposas é muita coisa, né? Tá, não quero... Não quero o tutorial porque eu já sei, né? Não que isso seja ruim. Estou pronto. Nossa. Está pronto. Vamos lá. Tá, atacar. Atacar. Errou. Atacar. Morreu. Podia ter desenhado a espada também, né? Já tinha desenhado tanta coisa. Tá, habilidade eu não tenho. Vou me defender só para ver o que acontece. Não acontece absolutamente nada. Ataque. O desenho da raposa está bem legal, né? E já era. Vai ser bem tranquilo matar as raposas. Eu queria ganhar uma habilidade só para... Nem sei como é que está a minha XP também. Não sei se eu... Eu tive a impressão que tinha evoluído, mas não tenho certeza. A partir do momento que eu evoluir, eu vou conseguir matar ela provavelmente com dois golpes. Ó, agora eu sei como está a XP. Pelo visto, eu vou upar com essas seis raposas. Mas upar só uma vez, né? Ficou legal o sprite dele na batalha. Tá, já matei quatro raposas. Cadê a outra? Até aqui tem uma. Tá, falta mais uma raposa e a XP está contadinha, né? Vou upar com essa aqui. Toma. A espada nem é de madeira. A espada é de verdade. Eu estou atrocidando as raposas. Upei. Beleza. Vou falar com ele. E aí, meu amigo? Deixa eu tirar o mouse. Nossa, você conseguiu! Falei que seria moleza. Eu não faria melhor. E como prova do meu agradecimento, você pode ficar com essa espada e essas 20 maçãs. Nossa, é muita maçã. Tudo isso por um pedaço de pau e umas maçãs? Preciso mesmo voltar pra casa. O quê? Nada. Muito obrigado. Eu que agradeço, bravo Ares. A propósito, a academia do professor Natal fica mais ao norte. Segue-o pelo caminho e logo chegará. Obrigado. Não vejo a hora de encontrar o velhote. Até mais, Ares. Até. Ares ganhou 20 maçãs. Não esqueça de salvar o seu progresso à medida que você avança o jogo. Essa é uma estátua da deusa Minimo... De... 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 Deusa grega da memória. Em qualquer lugar que essa estátua estiver, você poderá salvar o seu progresso. Legal. Encosta na estátua e aperte o botão Z. Tá. Muito tutorial. Mas eu até entendo. Pra carregar aqui. Tá. Ó lá. Vocês viram que ali na tela de título Ares é com acento, né? Salvei. Bonitinho. Eu gosto de jogos onde tem estátuas pra salvar. Eu acho nostálgico. Tá. Bora lá. Aí, cheguei? Nossa. Tá. Vou dar uma explorada por aqui e depois eu entro na casinha. Machado. Deixa eu ver como é que tá meus equipamentos. Se ele equipou a espada sozinho. Pô. A parte da natureza do mapeamento até que tá ok. Mas as construções, como eu havia dito aquela outra, tava esquisitinha. Essa aqui tá mais ainda. Ela é muito esticada, ó. A porta aqui, apesar de até que tá ok. Também aparenta ser muito, muito grande comparado à altura do andar, né? E tem plantinhas aqui em cima da parede. Ali em cima tem um risco também no telhado. A estrutura aqui ficou muito estreita, ó. Visto que se for analisar ela é tipo até aqui assim mais ou menos. Comparado com a largura do telhado. Então dá pra dar uma revisada nisso. Nossa, e aqui dentro tá tudo destruído. Não tem nenhum item que eu possa pegar. Eu acho que a... Essa poção aqui eu posso. Não? Um saquinho ali? Não? Uma pizza no forno? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nossa, tem absolutamente nada aqui. Vou tirar mais de novo. Bom, tem um mega dom baú aqui que eu não tinha visto. O que será que há nesse baú? Nossa, um escudo de madeira. Vai ser muito útil se aparecer mais raposos. Pegar um escudo de madeira. Tudo que eu não estava sentindo falta. Opa. Beleza. Aqui dentro também, ó. A estrutura tá um pouquinho esquisita, ó. Ela não tem aquela parte de cima. É só parede. E aqui daí já tem outra parede. Até que se for analisar que essa aqui em teoria é a parede, até que faz sentido. Mas aqui já ficou bem esquisito, ó. Tá, bora avançar pro norte então. Aqui na real não tinha quase nada. Aqui provavelmente vai aparecer mais raposas. Ou não? Sempre esqueço o mouse aqui. Eita, ali tem um pessoal batendo papo. Eu sei, você é quem está errado. A resposta não é essa. A resposta certa não é um górgona. Górgonas não voam e... Ei, Petrócolis. Veja, esse senhor é estranho. Sim, Petrócolis. Ele é muito estranho. Veja suas vestes, Petrócolis. Sim, Petrócolis. Suas vestes são estranhas. Petrócolis. Na verdade, esse é o nome dele que eu acabo lendo porque tá junto. Será ele um enviado dos deuses? Ou será ele um enviado do próprio Notalp para nos confundir? Lembre-se que Notalp falou que iria nos confundir. Ele enviaria alguém para nos confundir mais do que ele nos confunde? Todos se confundem conosco porque somos iguais. Será que por causa disso Notalp está sempre tentando nos confundir? Ou será que os deuses nos amaldiçoaram com tantas confusões? Opa, desculpa interromper... Olha, e aqui teve uma quebra de padrão, né? O nome do Ares não vinha aparecendo em boa parte das conversas e de repente agora temos o nome dele aparecendo. Não sei se foi descuido antes ou se foi descuido agora. Desculpa interromper a conversa entre vocês, mas vocês falaram do Notalp? Opa, desculpa interromper a conversa entre vocês, mas vocês falaram Notalp? Veja, Petrócolis, ele conhece o Notalp. Isso certamente é obra do mestre. Sim, certamente ele enviou para nos confundir. Acerca deste homem estranho que não sabemos de nada... Me diga, qual o seu nome? Me chamo Ares, e quais os seus? Eu me chamo Petróculo. Patroculo. Patroculo, acho que era isso. Eu me chamo Petrócolis. Vocês são irmãos, sim? Patroculo é Patroculo. Isso, sim. E o outro sim também. E de onde você vem? De onde eu venho? Bem, de uma cidade muito distante, tão distante que vocês não iriam nem sequer conhecer. E se explica seus vestes estranhos? Muito estranho, Petrócolis. Veja, Patroculo. Será que ele pode nos ajudar com nossos enigmas? Acho que sim, Petrócolis. Se ele conhece Notalp, talvez ele seja um homem abençoado por Atenas. Sim, Patroculo. Escute bem, Ares. Se quer encontrar Notalp, podemos mostrar o melhor caminho até a academia. Mas antes, peço que nos ajude. Com os nossos enigmas. Enigmas? Nós somos alunos do Sábio Notalp. E ele me passou três enigmas para resolver. Tentamos fazer, mas o Petrócolis errou. Quem errou foi você, Patro... É Pratroclo. É Pratroclo ou Patroclo? Eu já não sei mais. E agora tem dois pontos, dois pontos. Ora, por Atena. Não seja teimoso. Olha, tudo bem. Acho que posso ajudar. Mas se eu conseguir, vocês me mostraram o caminho para Notalp, certo? Sim. Manteremos nossa palavra. Vamos. O Sábio Ares... Ó, Sábio Ares, nos ajude, por favor. Sério, deixe-me ver. Preciso lembrar das aulas de lógica. Preparado? Lá vai. Qual animal caminha sobre as quatro pernas de manhã, duas pernas durante o dia e três pernas durante a noite? Eita. Caminha sobre as quatro pernas de manhã. Duas pernas... Ah, esse é o homem, né? Só que eu nunca entendi a lógica disso aqui. Tipo, as duas pernas... Qual animal caminha de quatro pernas de manhã? A criança, quando está engatinhando, duas pernas durante o dia. É, o adulto, quando está caminhando. E três pernas durante a noite é um idoso, quando está com a bengala. Para mim, não faz sentido algum. Por que o homem? Isso é uma metáfora. Manhã, dia e noite, representa as fases da vida do homem. O homem, na infância, se arrasta sobre as mãos e joelhos. Na vida adulta, caminha com as duas pernas. Na velhice, com a ajuda de uma bengala. Perfeito! Faz todo sentido! Genial! Agora, o segundo enigma. O que é mais útil ao homem quando quebrado? Ah, não sei. Não faz muito sentido. As mãos só nos defendem quando estão em boas condições. Porque... Eu vou ir no mais óbvio. Eu não imaginei que fosse, mas... Hum, por que um ovo? Dentro de todas as opções, o ovo é útil quando quebrado? Pois alimenta o homem? Sim, faz todo sentido. Essa foi tão fácil que eu fui na errada, porque eu pensei que tivesse algum outro sentido filosófico por trás disso. Agora, terceiro e último enigma. Imagine que você está em uma sala escura. Como você sai da sala? Hum, não sei. Não faz muito sentido. E se a porta estiver trancada? Imagina que você está... Como assim não imagino? Claro, você pediu pra eu imaginar, imaginando que eu estou no quarto. Se eu não imaginar, não estou mais no quarto. Perfeito! Realmente faz todo sentido. Perfeito! Você conseguiu nos ajudar na solução dos três enigmas do Mestre Notal. Foi fácil? Fácil. E então, vamos mostrar o caminho até a academia? Sim, Alice. Vem conosco. Uma das coisas que eu sinto é que como um conceito de um game educativo, ele até que funciona de certa forma. Pelo menos porque eu joguei até aqui, né? Mas já estou praticamente 30 minutos jogando. E como o game, como o jogo mesmo, ele não funciona tão bem. Porque, por exemplo, o jogo nos deu ali a chance de enfrentar raposas com a intenção de mostrar algo da gameplay. Inclusive, aquilo serviu como um tutorial. Aí depois a gente encontrou inclusive um escudo que ia nos ajudar a isso. Eu não tive mais nenhuma batalha depois disso. Então, aqui houve a perda dessa chance de mostrar algumas batalhas e permitir que o jogador consiga ser um pouco mais livre. De repente até mostrar alguma coisa filosófica com base nisso. Não sei nada sobre filosofia, mas eu acredito que dê pra encaixar algo. Depois disso nós tivemos três enigmas que, confesso pra vocês, que eu achei bem mediano. Não foram enigmas que me fizeram, de fato, pensar. E acho que essa é a ideia da filosofia. Quando aplicada a pessoas que não estão diretamente estudando a filosofia. É trazer perguntas, trazer indagações sobre o cotidiano, sobre a vida como um todo. Então, por enquanto, eu acho que o jogo tá tentando se firmar sendo um jogo e também sendo algo educacional. Mas nessa tentativa de ser os dois, ele acabou não conseguindo fazer nenhum ainda muito bem. Essa é a sensação que eu tenho até aqui. Tá certo, Aris. Chegamos da entrada da academia. Como dizia um velho amigo, aqui nossos caminhos se separam. Agradecemos sua ajuda. Também agradeço por terem me trazido até aqui. Logo acima você encontrará o mestre Notalp e seu ajudante. A Raipa. Raipa, esse nome não me é estranho. Até mais, Aris. Até mais, Aris. Até. Vamos lá. Hum. O que está escrito nessa placa? Conhece-te a ti mesmo. Profundo. Uma outra coisa que eu tô achando um pouco esquisito é que tá tudo muito quebrado. Como se a gente estivesse em um local atual, mas que fosse um local que foi construído no passado. Mas a gente tá num momento em que essas coisas foram construídas. E essa impressão de tudo muito quebrada é um tanto esquisita. Olá, o senhor é Notalp? Sou. Quem é você? Eu me chamo Aris e estou perdido. Todos que encontrei até aqui me disseram que o senhor poderia me ajudar. Perdido. De onde você vem? Ou melhor, olhando suas vestes, de que lugar ou de qual tempo você vem? Eu venho de uma cidade muito grande, cheia de carros e pessoas. Mas suspeito que não esteja no meu mundo ou na minha época. Entrei no museu, houve uma explosão e aqui estou. Acredito que se cheguei até aqui, também é possível voltar. Os tempos têm sido realmente estranhos e perigosos. Aqui em Sofia, um velho como eu já não pode mais fazer muita coisa. Escute, garoto. O mundo não é tão simples como se vê. A ideia, a razão, o inteligível. Isso sim é belo e sublime. Quando eu era mais novo, meu mestre me ensinou que é muito importante assumir a nossa ignorância. Então eu não sei se posso ajudar. O que é isso? Pelos deuses? Por seus, volte para as sombras da ignorância, criatura. O que foi isso, caramba? Na verdade, troquei a ordem. É um primatoide. Sobre as coisas estranhas que vêm acontecendo aqui. A natureza como um todo anda diferente. Pessoas confusas se esquecendo das coisas e até se comportando como animais. E também secas, incêndios, furacões e tremores de terra estão cada vez mais frequentes. O aparecimento de muitas criaturas perdonhas e de pessoas de outras épocas. De alguma forma, todos estes eventos estão relacionados. Eu nunca vi uma criatura como esta. Deixe-me apresentar uma pessoa que é assim como você veio até esse tempo. Seu nome é Raipa. Raipa ou Ripa, não sei. De Alexandria. Hoje essa cidade tem outro nome. Olá, Ares. Seja bem-vindo ao tempo do mestre Notalp. Olá, Raipa. Você é a famosa Raipa de Alexandria? Famosa? Não, apenas uma estudiosa e amante da verdade. E como você veio parar aqui? Estou atrás de uma pessoa que pegou um documento de muito valor. Este documento estava sob meus cuidados no Museu de Alexandria. As forças que me trouxeram aqui ainda me são desconhecidas. Mas o que realmente me trouxe aqui foi o meu compromisso com a verdade. Eu guardo minhas suspeitas sobre quem anda mexendo com tantas coisas. Então me diga o nome da pessoa que me trouxe até aqui. Mesmo que eu te diga, ele é uma pessoa muito misteriosa e poderosa. E quem é ele? O Mago Lavos. Para quem enrolar tanto? Mago, isso é ridículo. Suas roupas também são. Em Sofia, eu repito há anos as lições do meu velho mestre. E uma delas é que devemos aprender a olhar a diversidade. E repensar a verdade. Entendo, mas ainda quero voltar para casa. Você deve estar sentindo falta da sua família, do seu tempo e do seu povo. Eu sou muito orgulhoso da minha família. Meu pai é médico e vai fazer aniversário por esses dias. Preciso voltar para casa. Quero comer bolo. Eu vou te ajudar, mas precisamos parar de conversar e fazer algo logo, porque eu não aguento mais. De mais pistas sobre todos esses três eventos. Vamos até a floresta de Aporia procurar mais evidências. Obrigado, mestre. Vamos! Não temos tempo para perdi. Siga-me! Então por que que enrolou tanto? E é só ter recortado. Vamos! Anda logo, seu lerdo! Olha esse lugar muito diferente do pomar das maçãs em que eu acordei. Se em muitos outros lugares coisas estranhas vêm acontecer, precisamos realmente ver o que está causando tudo isso. Vamos, então podemos demorar. O que faz você estar tão entristecida? A minha plantação de ontem estava muito bem. Hoje amanheceu morta. Parece que a água desapareceu. Como assim a água desapareceu? Ontem ouvi uma coisa muito estranha. Conte-me. Conte-nos-tilipsi-tilipsi-tiu-pli-um-psi-um. Vi a maga Lavos, o mago Lavos, atacando o sábio Thales. Ele o prendeu e o levou embora. E desde então a água desapareceu, destruindo toda a minha plantação. Foram meses de trabalho. A colheita estava próxima. Por favor, Sábio Notalpo, me ajude. Tenha calma. Estou indo agora mesmo para a floresta de Apórea procurar mais pistas sobre esse estranho comportamento da natureza. Certo, Sábio Notalpo. Muito obrigado. Siga por este caminho até chegar na entrada da floresta. Mas tome cuidado. Lá virou um lugar perigoso. Não se preocupe. Chulop-sum-sum-blown. Fique em casa. E cuide da sua família. Vamos. Um dia a gente chega na floresta. Alguém morreu ali. Mas a colheita está toda ali. Escute, Ares. Aqui devemos ter o máximo de cuidado. Essa floresta está cheia de primatóides. Eles são fortes demais para serem vencidos apenas com seu bastão de madeira. E como vamos vencê-los, Notalpo? Você tem algo melhor que isso? Sim, vou acrescentar em seu bastão de madeira o poder de Logos. Poder de que, hein? Logos é o princípio cósmico da ordem e da beleza do universo. Ele é a energia primeira de todas as coisas. Não seria a primária? Agora seu bastão terá forças suficientes contra os primatóides. Ares aprendeu a habilidade de poder de Logos. Por que ele não faz isso para todo mundo? Essa habilidade garante a Ares um ataque forte. O poder pode ser usado na opção habilidades. Sempre que usar habilidades especiais, sua barra de Logos diminui. Como a senhora está... Sempre que entrar na batalha, ele te des... Tá. Bom, então agora eu tenho um time de três personagens. O Notalpo é um pouco mais forte que eu. Ele está no nível 2. E olha só, mais uma vez a gente vê a repetição. Dos status, né? Todos eles padrão. Bom, mas então é isso. Como eu disse, essa gameplay não se encerra aqui. Teremos mais uma gameplay exclusiva. Já meio que fiz uma análise sobre as coisas que eu vi aqui. Uma coisa que eu não sei. Eu fico um tanto em dúvida. Porque se o objetivo é ser um game, seria interessante que tivesse mais fases de gameplay antes de ter toda essa conversa. Agora, se o objetivo é ser mais focado em didática, eu acho que falta essa didática aqui. Porque por enquanto está se construindo um enredo com base em uma estrutura que se assemelha muito a, talvez, a jornada do herói ou alguma coisa assim. Que eu acho que não se encaixa muito bem para essa coisa didática. Que talvez seria muito melhor aplicada se, na prática, o nosso jogador enfrentasse questões morais, questões filosóficas. Que tivesse que transpor essas questões com algum conhecimento, alguma coisa que o jogador fosse adquirir conforme jogava. Mas eu não entendo sobre filosofia a ponto de opinar de fato. E é o ponto de analisar cada coisinha aqui e conseguir extrair disso algo que seja de fato filosófico ou não. Então, fica um pouco complicado de analisar. Então, deixo aqui para aqueles que ou gostam de filosofia ou mesmo já estudaram mais a fundo. Ou até quem cursa aí algum curso que seja voltado para a área. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram aqui. Se possível, caso tenham gostado, podem deixar aquele like aí embaixo. Se não for inscrito no canal e tiver interesse em ganhar mais conteúdo aqui do canal. É só se inscrever aí para ser notificado todos os dias com mais vídeos. Então, é isso. Um forte abraço dos anos. No próximo vídeo, um bom final de semana a todos e fui!